Aqui sou eu mesmo, MC Pezinho, juntamente com meu parceiro Juninho, é nóis E ó, música nova, desse jeitão aqui, quero ver o geral compartilhando Tá desse jeito, tá, se liga Cheguei no baile de meiota, novinha, furou a lupa Eu pensei comigo mesmo, é hoje que eu só arrumo uma Desci da moto e fiquei tranquilão, de chavano do verdinho Desci da moto e fiquei tranquilão, de chavano do verdinho Ó, de repente vi uma dando mole pra mim Peguei, cheguei e fiquei atrás dela Peguei, cheguei e fiquei atrás dela Vou sarrar meu boneco na popa da bunda dela Vou sarrar meu boneco na popa da bunda dela Vou sarrar meu boneco na popa da bunda dela Peguei, cheguei e fiquei atrás dela Peguei, cheguei e fiquei atrás dela Vou sarrar meu boneco na popa da bunda dela Vou sarrar meu boneco na popa da bunda dela Vou sarrar meu boneco na popa da bunda dela Desse jeito é nó rapaziada